É o patrulha, é o patrulha da cidade Só não venha com conversa nem com enrolação Pra cima do papinha não tem brincadeira não Ele come rapadura e ainda acha docinho Não venha pra... Olha, não passava das seis de dia da manhã de hoje Quando a Central de Gerenciamento de Emergência do Corpo de Bombeiros Foi acionada para atender um acidente com um caminhão Que transportava gás de cozinha O acidente aconteceu próximo a ponte de Umari Em Elmo Marinho O motorista do caminhão ficou preso nas ferragens O repórter Rogério Fernandes esteve no local E traz as informações No ar Na pista, um RN que liga a cidade de Ceramirim e Elmo Marinho As marcas da freada do caminhão que terminou tombando com uma carga de botijão de gás O impacto foi tão grande que o tanque de combustível do veículo ficou ao lado Foi arrancado O câmbio, a marcha, ficou solta A cabine do caminhão foi destruída Parte da carroceria pelo chão Houve vazamento de óleo Os cabos da bateria foram cortados pela polícia militar Para evitar uma explosão Esse botijão de gás que apresentou vazamento Foi isolado Até o poste por onde passa a fiação Foi atingido por um botijão na parte mais alta Pelo que ficou apurado pela polícia O acidente aconteceu por volta das 5h40 da manhã O caminhão vinha exatamente de lá De Ceramirim em direção a Elmo Marinho Quando chegou aqui na curva Sobrou, caiu aqui E o motorista, identificado por Márcio Kleber da Silva Barbosa De 32 anos Ficou preso exatamente aqui No banco onde ele estava Foi preciso uma ação dos bombeiros Do pessoal do SAMU Mas antes ele ainda teve o apoio de um morador Que mora aqui vizinho Chegou aqui primeiro E tentou retirá-lo das ferragens Menino, tenha calma Tenha calma que se tira Mas ele estava consciente? Estava, estava Até a chegada do bombeiro E o pessoal do SAMU Que deu mais um apoio, né? Foi, foi E a região aqui, ó Pô, trejeu ele Essa mulher chegou aflita ao local do acidente Ela tem um comércio E normalmente comprava os botijões de gás Para revender Ele passava na quarta Agora passa na quinta Eu acho que é ele Eu não tenho certeza Mas já domina as gás Para a polícia O motorista perdeu o controle do carro Nessa curva perigosa Esse não foi o primeiro acidente do local Antes Já aconteceram vários Inclusive com vítimas fatais Isso aqui era para ter um jeito de fazer Um sinal Para não acontecer, né? O poste já foi arrancado aqui também? Já morreu um rapaz aqui no poste Olha, e nasceu de novo esse rapaz, né? Nasceu de novo, graças a Deus